Olá galera, Alvinegra, Calugo é do Botafogo, Botafogo fechou a contratação desse Marfinense, grande jogador, vai vir para somar, a torcida quer a Copa do Brasil, a torcida tem que apoiar, o número de sócios torcedores tem que aumentar e isso é muito importante que a torcida joga junto com o time. Paulo Otori vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para mostrar um padrão de time para a equipe, então a gente precisa ver um padrão, o torcedor vai apoiar, o torcedor vai aumentar o número de sócios torcedor, o Calu vai sentir o apoio do nosso torcedor nas redes sociais, Vitor Luiz também está muito próximo, Rafael Foster é fechado e a gente está muito feliz com esses reforços que o Botafogo vem trazendo, porque são reforços que fazem a gente sonhar para conquistar a Copa do Brasil. então Vitor Luiz, Rafael Foster, Calu, o Kevin veio mais num propósito de jogador novo, que pode ser aproveitado na Botafogo S.A., então é muito importante o torcedor entender que agora é a hora de jogar junto. Temos uma possibilidade de conseguir uma vaga na Libertadores. Ah, Diego, você não está sendo otimista demais? Não, o nosso grande problema na temporada era o setor defensivo, e agora o Botafogo está trazendo reforços pontuais, está trazendo reforços que realmente a torcida estava querendo saber, estava querendo ter. Eu critiquei, eu elogiei, porque a gente sempre pensa em pró do Botafogo. Estou muito feliz com essas contratações, fiz uma live agora há pouco com a Almanac Botafoguense, fogão 24 horas, a gente resenhou muito sobre isso. Lembrando que o canal já tinha falado sobre esse assunto, o Heitor da Folgada estava aqui, ele confirmou que tinha falado com o Montenegro e tinha já acertado com o Calu, então já tinha falado sobre isso no vídeo anterior. Isso mostra a força do torcedor botafoguense, que sempre quando vai lá nas redes sociais da pessoa, ele fica comovido. Um grande sucesso para o Calu. Calu é um cara que vai dar muitas alegrias para o futebol do Botafogo, jogador de Champions League, jogador de Copa do Mundo, jogador de sucesso no futebol europeu. Então a gente vai estar muito feliz com essa contratação e a gente vai apoiar ele com muita força e com muita vontade. Valeu, galera! Esse é o quinto vídeo do dia de hoje. Então quando o Calu fechou, eu falei, tem que trazer mais um vídeo aqui para o torcedor para falar da credibilidade do canal, para falar do lado do torcedor aqui do canal. Então se inscreve no canal, deixe seu like, me segue nas redes sociais, diegoleonardo.gonçalves, Facebook, diegoleonardo.gonçalves, Instagram, diegoleonardo.gonçalves, Twitter. Muito obrigado pela audiência. Uma ótima quinta-feira a todos. Um ótimo final de semana, com muita paz, muitas felicidades, que a gente possa passar dessa pandemia para se reencontrar no Newton Santos, que é a nossa casa. Vamos alimentar, vamos aumentar esse número de sócios torcedor. Vamos se inscrever no canal da Botafogo TV. Se inscreve aqui no canal de fogo também, porque a gente está fazendo um trabalho correto. Então muito obrigado. Vamos junto para o foco maior, que é a Copa do Brasil. Muito obrigado, galera. Uma ótima noite a todos. Qualquer novidade do fogão, eu vou trazer aqui para vocês, independente da hora, e amanhã vai ter muitas novidades e mais um dia de bastante notícia do nosso glorioso. Fechando a noite com o Salomão Calu. Valeu e até o próximo vídeo.